Era uma vez, no reino encantado de Equestria, duas irmãs princesas que governavam juntas e garantiam a harmonia por todo o reino. Para fazer isso, a irmã mais velha usava seus poderes de unicórnio para erguer o sol aos céus e a mais nova trazia a lua para iniciar a noite. Assim, as duas irmãs mantinham o equilíbrio do reino e seus súditos que ali viviam, vários tipos de pôneis. Mas com o passar do tempo, a irmã mais nova ficou ressentida. Os pôneis aproveitavam e brincavam durante o dia que a irmã mais velha trazia, mas à noite estavam cansados e apenas dormiam durante sua linda noite. Até que um dia, a irmã mais jovem recusou-se a mover a lua e permitir o amanhecer. A irmã mais velha tentou convencê-la, mas seu ressentido coração juvenil a havia transformado em uma assustadora unicórnio das trevas, Nightmare Moon. Ela jurou que traria a escuridão e que a noite seria eterna. Relutantemente, a irmã mais velha recorreu à mágica mais poderosa conhecida no reino dos pôneis, os elementos da harmonia. Utilizando a mágica dos elementos da harmonia, ela derrotou a irmã mais nova e a aprisionou permanentemente na lua. A irmã mais velha assumiu a responsabilidade de ambos. Sol e lua. E a harmonia tem sido mantida em equestria há gerações desde então. Hmm, elementos da harmonia. Eu já ouvi falar disso antes. Mas onde? My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia, aventura, liberação Fiel e forte o grande coração Gentileza Cara certa E a magia está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim Meu pequeno pônei A amizade é mágica Primeira parte Aí está você! Moon Dancer vai fazer uma festinha no Jardim do Castelo Oeste Vamos? Eu sinto muito, meninas Eu ainda tenho muita coisa para estudar Ah, essa pônei não faz outra coisa não se estudar? Ela está mais interessada nos livros que em amigos Já sei onde li sobre os elementos da harmonia Spike! Spike! Spike? O que você está fazendo aí? Ai Depressa, encontre aquela antiga cópia de premonições e profecias O que é isso? Bom, era um presente para a mão Dancer, mas... Ai, Spike Você sabe que não temos tempo para esse tipo de coisa É nosso dia de folga Não 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 Não, 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 não Spike! Está aqui Elementos, elementos, letra E, E, E Ahá, elementos da harmonia Veja a égua na lua Égua na lua? Mas é só um conto de pôneis Égua, égua, ahá! A égua na lua Uma fábula antiga dos pôneis Um pônei poderoso que queria governar equestre Vencida pelos elementos da harmonia e aprisionada na lua A lenda diz que no dia mais longo do milésimo ano As estrelas irão ajudá-la a escapar e ela entrará à noite eterna Spike, sabe o que isso significa? Não Escreva um bilhete, por favor Para a princesa Ah, é pra já Minha querida mestra, meus contínuos estudos sobre a mágica dos pôneis me levaram a descobrir Que estamos propendentes a um desastre Espera Prop... Propa o quê? Adjacentes Ah, de... Um... Ah, prelúdio? Ah, que alguma coisa muito ruim vai acontecer Como pode ver, a mítica égua na lua é de fato Nightmare Moon E ela está prestes a retornar para a equestra e trazer com ela a noite eterna Alguma coisa tem que ser feita para garantir que essa terrível profecia não se concretize Aguardo sua resposta urgente Sua fiel aprendiz, Twilight Sparkle Twilight, Sparkle Pronto Ótimo, envie Agora? É claro Ah, eu não sei, Twilight A princesa celeste deve estar ocupada na celebração do solstício de verão Quer dizer, será depois de amanhã É isso, Spike Depois de amanhã é a celebração do milésimo ano do solstício de verão É imperativo que a princesa seja informada agora mesmo Impera, impera Importante! Tá bom, tá bom Pronto, está a caminho Mas eu não estaria tão confiante Não me preocupe, Spike A princesa confia em mim completamente Em todos esses anos que ela tem sido minha mentora, ela nunca duvidou de mim Minha querida e mais dedicada aprendiz Você sabe que valoriza a sua aplicação e que confio em você totalmente Mas você tem que parar de ler esses antigos contos de pôneis Minha querida aprendiz Deixa feliz? Sim! E muito! Sabe por quê? Porque vou checar os preparativos o mais rápido que puder e depois vou pra biblioteca Encontrar alguma prova do retorno da Nightmare Moon E quando fará amigos como a princesa disse? Ela disse pra checar os preparativos Eu sou aprendiz dela e cumpro com o meu dever real Mas o destino de Equestria não depende de eu fazer amigos Obrigada, senhores Talvez os pôneis em Ponyville tenham coisas mais legais pra conversar Vamos, tente! Pelo menos tente! Olá! Olá! É, isso foi bem interessante Lista oficial dos preparativos para o solstício de verão Número 1 Preparativos para o banquete Rancho Maçã Doce Ai, vamos acabar logo com isso Boa tarde! O meu nome é Twilight Sparkle Como vai, senhorita Twilight? É um prazer conhecer a sua pessoa Eu sou Applejack e aqui no Rancho Maçã Doce gostamos de fazer novos amigos Amigos? Na verdade, eu sou... Me diga, o que posso fazer pela senhorita? Estou aqui para supervisionar os preparativos para a celebração do solstício Você é responsável pela comida? Pode apostar que sou! Quer provar alguma coisa? Deixe que você não demore muito Hora da boia, pessoal! Agora, deixe eu apresentar a você toda a família Apple Obrigada, mas eu estou mesmo com pressa Esses são Apple crackers Apple bumpkins Red gala Red delicious Golden delicious Carmel apple Apple sugar Apple tratt Breakfast apples Apple brioche Apple cinnamon crispy Big Mac tosh Apple bloom E... Bobó Smith! Acorda, vó! A gente tem visita! O que? Ana da boia? Estou aqui! Estou chegando! Então, agora eu diria que você já é da família! Ai, tudo bem, bom! Eu vejo que a situação da comida está sob controle, então nós vamos indo! Não vai ficar para o almoço? Desculpe, mas ainda temos muitas coisas para fazer Tá bom Ah, legal! Aclarado! Tudo em ordem com a comida, o próximo é o tempo Ai, eu comi muita torta Hum, cadê o pônei Pegasus chamado Rainbow Dash cuidando das nuvens? Bom, então parece que ela não está fazendo um bom trabalho Ah! Desculpa! Deixa eu te ajudar Opa! Acho que eu exagerei Que tal isso aqui? É a minha invenção Secadora Rainbow Dash! Não, não, não! Não precisa me agradecer Você merece! Hum... Ah! Ai, 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 ai! Deixa eu adivinhar Você é Rainbow Dash! O quê? Você me conhece? Você já ouviu falar de mim? O que eu sei é que deveria manter o céu sem nuvens Ai... Eu sou Twilight e a princesa me enviou pra checar o tempo Tá bom, tá bom, vai ser moleza Eu faço isso aí rapidinho Eu faço assim que eu terminar de treinar Treinar o quê? Os Wonderbolts! Eles vão se apresentar na celebração de amanhã E eu vou mostrar pra eles o meu estilo Os Wonderbolts? É Os mais hábeis e talentosos Pegasus de toda equestria? Ah, esses aí Qual é? Eles nunca aceitariam um Pegasus que não consegue deixar o céu limpo por um mísero dia Para! Eu consigo limpar o céu em 10 segundos cravatos Prove pra mim E aí, o quê que eu disse? 10 segundos cravatos Eu nunca vi você aqui em Ponyville Você precisava ver a sua cara Você até que é legal, Twilight Sparkle Eu quero te ver outra vez Uau! Ela é mais que demais Espera, é até bonito depois que a gente se acostuma Decoração É linda Sim, a decoração está ótima Isso vai ser rápido Logo estarei na biblioteca Ficou bonita mesmo Não, uma decoração não Ela Não, não Não Oh, seus, não Como estão minhas escamas? Estão penteadas? Olá, boa tarde Ah, só um minutinho, por favor Estou num momento de inspiração Isso, brilhantes estão sempre na moda, não é? Você é mesmo muito talentosa, Harriet Pronto Ahm, em que posso ajudá-la? Ai! Ah, pelas estrelas, querido O que aconteceu com o seu penteado? Oh, quer dizer, com a minha crina? Bom, é uma longa história Eu estou aqui só para checar a decoração e depois eu vou embora Vai embora? E quanto ao seu cabelo, querida? Espera, onde estamos indo? Socorro! Não, não, não Muito verde Muito amarelo Muito fofinho Não fofinho o bastante Muito antiquado Muito brilhante Agora, minha querida Você vai me dizer de onde você veio Eu, enfim, é... De... Cantelote Para... Cantelote? Ai, eu estou com tanta inveja, o glamour, a sofisticação Querida, eu sempre sonhei em morar lá Mal posso esperar para você me contar tudinho Nós seremos ótimas amigas, eu e você Esmeraldas? Onde eu estava com a cabeça, deixa eu pegar uns rubis para você Rápido, antes que ela invente de me tingir com outra cor Ela não é mesmo maravilhosa Foco, Spike, foco Qual é o próximo da lista? Música É a última Minha nossa, por favor Parem, parem Por favor Desculpe, senhor Eu não quero ofender, mas está um pouquinho fora do tempo Agora, me acompanhem, por favor Um, dois Um, dois, três Olá! Ah, não, eu sinto muito Eu não queria assustar os seus pássaros Eu só estou aqui para checar a música E ela é tão bonita Meu nome é Twilight Sparkle E qual é o seu? Meu nome é Flutter Desculpe, o que disse? Meu nome é Flutter Eu não entendi ainda Bom, ah, parece que seus pássaros voltaram Então eu acho que está tudo em ordem Continue com o trabalho Tudo bem Bom, essa foi fácil Um dragão bebê Eu nunca tinha visto um dragão bebê antes Ele é tão fofinho Ora, ora, ora Ai, minha nossa E ele fala Eu não sabia que dragões falavam Isso é tão incrivelmente fantástico Que eu nem sei o que dizer Sendo assim, é melhor iremos andando Espera, espera Qual é o seu nome? Eu sou Spike Oi, Spike O meu nome é Fluttershy Nossa, um dragão falante E sobre o que os dragões falam? Ué, o que você quer saber? Absolutamente tudinho Ai Então, tudo começou com um pequeno ovo roxo e verde E essa é a história da minha vida inteirinha Quer dizer, até o dia de hoje Quero ouvir o dia de hoje? Ai, quero, por favor Olha, me desculpe Mas como chegamos tão rápido É aqui que eu vou ficar na minha estada em Ponyville E o meu pequeno dragão bebê precisa dormir Não, não preciso Ah, olha só Ele é tão pequenininho Que mal fiquem em pé Coitadinho Você precisa colocá-lo na cama Sim, sim Eu vou cuidar disso Bem, boa noite Estraga prazinho Ai, desculpe, Spike Mas eu tenho que convencer a princesa do retorno de Mighty More Moon E nós estamos ficando sem tempo Só preciso ficar sozinha pra poder estudar Sem esses pôneis loucos que só pensam em fazer amigos Agora, cadê a luz? Surpresa! Não Surpresa! Oi, eu sou a Pinkie Pie E organizei essa festa só pra você Você ficou surpresa? Ficou? Ficou? Muito surpresa Bibliotecas deveriam ser silenciosas Ai, que bobinha Que tipo de festa seria se fosse inquieta? Tipo, da... Chata! Sabe, eu lembro de você de hoje cedo Lembra? Tipo, eu nunca tinha te visto antes E como eu nunca tinha te visto antes É porque você é nova Porque eu conheço todo mundo em Ponyville E se você é nova Isso quer dizer que você não conhece ninguém ainda E se não conhece ninguém ainda Você não deve ter amigos E se não tem amigos Deve estar tão sozinha E isso me deixou tão triste Daí, eu tive uma ideia E aí eu fiz uma super, hiper, mega festa E convidei todo mundo em Ponyville Viu? Agora você tem muitos, muitos, muitos amigos Você tá bem, docinho? Ela tá tão feliz que tá até chorando Molho de pimenta O que foi? É tão bom Levanta! Pinkie Pie começou com Põe a cauda no pône Quer brincar? Não! Todos os pôneis dessa cidade são malucos! Sabe que horas são? Hoje é a véspera da celebração De salcício de verão Tem que ficar acordado Ou vai perder a princesa fazer o sol nascer Você deveria relaxar É uma festa Blá, 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 blá Ai, pensei que teria tempo pra aprender sobre os elementos da harmonia Mas, bobagem minha Toda essa coisa ridícula de fazer amigos me impediu A lenda diz que no dia mais longo do milésimo ano As estrelas irão permitir que ela se liberte Então ela trará a noite eterna Espero que a princesa esteja certa Espero que seja mesmo só um ponto de pône Blá, vem logo, até na hora do sol nascer Isso não é demais? Não tá ansiosa? Porque eu tô Eu nunca estive tão ansiosa Bom, exceto pela vez que eu tava andando pela cidade Eu te encontrei e fiquei Mas quer dizer, não dá pra comparar com isso Senhoras e senhores Como prefeita de Ponyville É com grande prazer que anuncie o início da celebração do solstício de verão Daqui a pouco veremos a mágica do nascer do sol E comemoraremos este o dia mais longo do ano E agora é com grande honra que anuncio a governante do nosso reino O pônei que traz todos os dias a vocês o sol e a lua A bondosa, a sábia, a guardião da harmonia de toda equestria Prontinhos? Princesa Celestia! Isso não pode ser bom É, ela sumiu Mantenham a calma Deve haver uma explicação pra isso Ai, eu adoro brincar de adivinhar Ou será esconde-esconde? Ela sumiu Nossa! Uh, ela é boa Ah, essa não Nightmare Moon Oh, meus adoráveis súditos Faz tanto tempo que não vejo suas amáveis e pequeninas faces O que que você fez com a nossa princesa? Vamos, calma aí Por quê? Não sou nobre o suficiente pra vocês? Não sabem quem eu sou? Oh, oh, mais jogos de adivinhação A bruxa da escuridão? Que tal? Rainha do mal? Não Princesa das trevas Então minha coroa não vale mais nada Após eu ter ficado aprisionada por mil anos? Vocês não se recordam da lenda? Vocês não viram sinais? Eu vi E eu sei quem você é Você é a égua na lua Nightmare Moon Ora, ora, ora Algum pônei que lembra de mim Então também sabe por que estou aqui Está aqui, para Para Lembrem-se desse dia, pôneis Como o último A partir de agora A noite Irá durar Para sempre Continua Anteriormente em Meu Pequeno Pônei Elementos da Natureza Veja a égua na lua Mas é só um velho conto de pôneis E ela trará a noite eterna É imperativo que a princesa saiba disso agora Sabia que ela tomaria uma atitude imediata Há mais na vida de um jovem pônei do que estudar Faça alguns amigos Todos os pôneis dessa cidade são malucos Espero que a princesa seja certa Ela sumiu? Ai, essa não Nightmare Moon Ha 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 Endurena Prendam-a Ela sabe onde a princesa está Não ousem Seus tolos Ha 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 Volta já aqui Norte Pra sempre? Onde ela vai? Nós temos que deter Nightmare Você ficou a noite toda acordado, Spike Afinal, você é um dragão bebê Elementos, elementos, elementos Como posso deter Nightmare Moon sem os elementos da harmonia? E o que são esses elementos da harmonia? E como é que você sabia da Nightmare Moon, hein? Você é uma espiã? Calminha aí, Sally Ela não é espiã Mas ela sabe o que está acontecendo Não é, Twilight? Eu li todas as profecias sobre Nightmare Moon Esses misteriosos objetos chamados elementos da harmonia São a única coisa que podem detê-la Mas eu não sei o que são, onde encontrá-los E nem ao menos sei o que eles fazem Elementos da harmonia, guia de referência Como você encontrou isso? Estava na letra E Existem seis elementos da harmonia Mas apenas cinco são conhecidos Ternura, bom humor, generosidade, honestidade e lealdade O sexto é um completo mistério É sabido que a última vez que foram vistos Foi no antigo castelo das Irmãs Reais O castelo é localizado onde hoje é A Floresta da Liberdade Vamos lá! Não tão rápido Ouçam, eu agradeço mesmo a ajuda Mas eu tenho que fazer isso sozinha Não, sem chance, docinho A gente não vai deixar uma amiga nossa entrar sozinha nessa floresta A gente vai grudar em você que nem maçã caramelada Eu não sabia que tinha maçã caramelada lá Que foi? São deliciosas Então, nenhuma de vocês esteve aqui antes? É claro que não Olha pra isso É assustador E não é natural Dizem que não é como em equestria E o que isso significa? Nenhum pônei sabe Sabem por quê? Rainbow, para! Porque todo pônei que veio aqui Nunca conseguiu Manda! Fluttershy, depressa! Ai, 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 ai! Segura aí, eu tô chegando Applejack, o que eu vou fazer? Tem que soltar Você tá louca? Não, eu não tô Eu prometo que você vai ficar bem Isso não é verdade Escuta aqui O que eu tô dizendo é a mais pura verdade Agora, sua última estará segura Desculpa, garotas Eu não estou acostumada a segurar mais de um ou dois coelhinhos E quando a Pink e a Harriet estavam salvas Eu e a Fluttershy Temos uma cambalhota e Pegamos você na hora certa É, Rainbow Eu estava lá E eu tô agradecida de verdade Mas agora Uma antícora Nós temos que passar por ele Toma isso, seu malfeitor O meu cabelo Espere Segura Espere Ai, é todo seu Deixa comigo Espere Ah, coitadinho Está tudo bem Ah, coitadinho do bebezinho Bebezinho? Olha, isso vai doer só um pouquinho, tá bom? Não vai sair! Ai, mas você é só um gatinho, não é mesmo? É sim É sim Como sabia do espinho? Eu não sabia Às vezes só que precisamos mostrar é um pouquinho de bondade Ai, meus olhos precisam de um descanso Eu não aguento mais essa penumbra Eu não quis dizer literalmente As ruínas do castelo poderiam estar na nossa frente Nem perceberíamos Eu nem vi você aí, desculpa, querida Cadê vocês? A menina Ai, espera aí Eu acho que eu fiz em alguma coisa É só lama Aaaaaaah Aaaaaah Não me digam o que ela tá! No escuro as sombras me assustavam E eu sentia pavor Tá doida! Então eu me cobria Pois não queria ver Mas a vovó me disse Que eu devia aprender E disse Pim, que você tem que levantar E encarar os seus fatos E verá que nada Mais poderá te assustar Ha, ha, ha! Então Que ato fantasmada Assombração também Nada mais assustar Você se sente bem Que ato fantasmada Assombração também Que dicas pra aquela cara feia Deixar você em paz? Se ela pensa que é assustadora Então é melhor transformar em uma coisa Daquelas que faça você! Oi! Opa! Como vamos atravessar isso? Que mundo cruel! Que mundo cruel! Com licença Por que está chorando? Bem, eu não sei Eu só estava aqui cuidando da minha vida Quando essa nuvem brilhante passou por aqui Cortou o meu amado bigode Arrancou ele todo E agora Estou simplesmente horrível Parou, hein? Dá um tempo Toda essa bagunça é por isso Mas é claro que é Como vocês podem ser tão insensíveis Olhem só pra ela Olhem essas escamas lindas e brilhantes Eu sei E essa crina tão bem arrumada Eu sei, eu sei E as suas fabulosas unhas, querida Oh, é verdade Tudo arruinado pelo que aconteceu Com o seu lindo bigode É a pura verdade Minhas queridas Eu não posso deixar um crime contra a beleza E o bom gosto continuar assim Por que você fez isso? Harriet, o que você... Oh, meu bigode Oh, meu bigode Que maravilha Você está maravilhosa Ah, Harriet, sua linda cauda Ah, tudo bem, querida A cauda às curtas estão na moda Além disso, ela vai crescer de novo É igualzinho um bigode Podemos atravessar agora Vamos lá Ai Sigam-me Ali está As ruínas onde estão os elementos da harmonia Nós conseguimos Espera, espera a gente Estamos com a zela Uau Sim, não sou eu, hein Por que você está caindo tanto hoje? Ai, e agora? Duh Ah, é? Rainbow Quem está aí? Rainbow Eu não tenho medo de você Pode aparecer Nós esperávamos ansiosamente pelo melhor Pegasus de Equestria Quem? Ora, quem? Você, é claro Sério? Quer dizer, eu? Ah, claro, eu Olha, vocês poderiam dizer isso aí para os Wonderbolts, né? Porque eu quero entrar para o grupo deles, tipo, desde sempre Não, Rainbow Dash Queremos que se junte a nós Shadowboats Somos o melhor time aéreo da Floresta da Liberdade E em breve seremos os melhores de toda a equestria Mas primeiro, precisamos de uma capitela A mais fantástica Eu A mais ágil Eu A mais corajosa de todo o reino É verdade, sou eu Nós precisamos de você Contem comigo Só deixa eu amarrar essa ponte aqui, porque aí a gente faz um traço Não! São elas ou nós Rainbow Rainbow! Por que está demorando tanto? Ah, não Rainbow! Não dê ouvidos a ele E aí? Vocês Obrigada pela oferta, quero dizer Mas eu tenho que dizer não Tá vendo? Eu nunca deixo meus amigos na mão Uau! Vem, docinho! Não era por isso que estava esperando? Os elementos da harmonia Nós nos encontramos Cuidado, cuidado Um, dois, três, quatro Mas só tem cinco Cadê o sexto? O livro disse Quando cinco estiverem reunidos Uma centelha fará o sexto elemento se revelar Mas o que será que isso quer dizer? Não sei, mas eu tive uma ideia Afastem-se Eu não sei o que poderá acontecer Bem, gente Ela tem que se concentrar Twilight! Os elementos! Cadê ela? Meninas, cadê você? Olha! Vamos lá Você está brincando Está brincando, não é? Ai, ai, ai Só uma centelha Vai lá, vai lá Não, não Mas, onde está o sexto elemento? Sua tolinha Pensou que poderia me derrotar? Agora, nunca mais verá sua princesa ou o sol A noite durará para sempre Achou que poderia destruir os elementos da harmonia fácil assim? Bom, você está errada Porque os espíritos dos elementos da harmonia estão bem aqui O quê? Applejack Applejack Que me deu certeza quando eu estava em dúvida Representa o espírito da honestidade Floddershy Que domou uma antícora com a sua compaixão Representa o espírito da bondade Picky Pike Que espantou nossos medos Rindo frente ao desconhecido Representa o espírito do bom humor Herod Que acalmou a serpente Sacrificando a própria cauda Representa o espírito da generosidade E Rainbow Dash Que não abandonou seus amigos Nem pelo seu maior sonho Representa o espírito da lealdade Os espíritos desses cinco pôneis Vencerão qualquer desafio que chegar até nós Você ainda não tem o sexto elemento A centelha não funcionou Mas eu tenho Um outro tipo de centelha Eu senti isso no momento que percebi O quanto estava feliz por ouvir suas vozes Por vê-las O quanto eu gosto de vocês A centelha que brilhou em mim Quando eu percebi o quanto vocês São todas minhas amigas Veja Nightmare Moon Quando todos os elementos estão reunidos pela centelha Que reside em nossos corações Cria o sexto elemento O elemento da mágica O elemento da mágica Ai, ai, a minha cabeça Tá todo mundo bem? Ai, ainda bem Ah, Harriet Que bonitinho Eu sei Eu nunca mais vou me separar dela Não, o seu colar É igualzinho a sua marca especial Oh O seu também é Olha pro meu Olha pro meu Ai, olha Puxa Eu pensei que você estava falando Um monte de bobagem Mas parece que representamos Mesmo os elementos da amizade Sim, representam Princesa Celestia Twilight Sparkle Minha dedicada aprendiz Sabia que conseguiria Mas Você me disse que era só um ponto de pôneis Eu disse que você precisava fazer amigos Nada mais Eu vi os sinais do retorno de Nightmare Moon E eu sabia que era você que tinha a magia interna para derrotá-la Mas não a liberaria até sentir a verdadeira amizade em seu coração Agora outra também sente isso Princesa Luna Já faz mais de mil anos que não a vejo assim É hora de deixarmos nossas diferenças de lado Estamos destinadas a governar juntas, irmãzinha Irmãzinha? Você aceita a minha amizade? Eu sinto muito, senti tanto a sua falta, minha irmã Eu também senti a sua Ei, sabe o que esse momento pede? Uma festa! Por que está triste, minha dedicada aprendiz? Não está feliz por sua jornada ter terminado e poder retornar para seus estudos em Canterrot? É isso Justamente quando eu descubro como é maravilhoso ter amigos, eu tenho que deixá-los Spike, anote isso, por favor Eu, Princesa Celéstia, decreto que a unicórnio Twilight Sparkle tem uma nova e importante missão para Equestria Ela deve continuar estudando a mágica da amizade Ela deve reportar a mim suas descobertas de seu novo lar em Bonneville Obrigada, Princesa Celéstia Eu prometo que eu vou estudar mais que nunca Isso não é demais, tá ansiosa? Por que eu tô? Eu nunca estive tão ansiosa, bom, a não ser daquela vez que eu fiquei Mas aí eu também tava Não Não Nossa, muito obrigada por me ajudar Eu apostei com o Big Macintosh que escolheria essas delícias até o almoço Se eu ganhar, ele vai dar uma voltinha pela cidade com o vestido da fofó Não tem problema não, Applejack Tô feliz da aposta ser até a hora do almoço Todo esse trabalhão me deixa morrendo de fome Eu sei, né? Me poupe, Spike, você ficou em cima de mim a manhã toda enquanto a gente trabalhava Exatamente, é que vocês demoraram tanto que eu perdi a hora do lanche Eu acho que é melhor comermos alguma coisa Não? Tem bicho? Ahá! Spike! Essa parece deliciosa Spike! O que foi? É uma carta da Princesa Celéstia Atenção! Sua grande realeza, Princesa Celéstia de Equestria Tenho o prazer de anunciar o grande baile galopante Que ocorrerá na magnífica cidade de Canterlot No dia 21 de... Blá, blá, blá Cordialmente, um convite para Twilight E mais um convidado Ah! O grande baile galopante!